E aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo de Locomotion, agora indo para o próximo mapa que é nas Ilhas Britânicas, mesmo território que a gente está brincando lá no... Eu já cliquei? Não, não cliquei não. Que nós estamos construindo no Transport Fever, vamos estar no ano de 1900 e nosso objetivo é arregar mil passageiros até 1910. Deve ser um mapa curto esse daqui, não deve demorar muito. Vamos dar uma olhada, vamos parar tudo aqui, eu gosto de jogar com o cara da cartola, vamos colocar essas cores, porque eu gosto também, e vamos dar uma olhada no mapa. Temos aqui a região de Londres, temos muito mais cidades do que o mapa do Transport Fever, o que é bem mais legal. O detalhe é, em 1900 as cidades são pequenas. Vamos ver o trem que a gente tem para utilizar aqui. Bom, é um trem pequeno também. Ah, eu acho que esse trem específico tem no Transport Fever também. Não sei se eu já mostrei para vocês, mas acho que tem lá. Beleza, vamos ligar Londres em algum lugar, porque Londres está parecendo a maior cidade. Parece que tem uma série de cidades aqui, com um potencial de transporte, né? Ele fala carregar passageiros, mas não precisa ser necessariamente de trem, né? Mas de trem é muito mais legal. Então tá, vamos vir aqui. Vamos clicar aqui. Vai ser a nossa estação em Londres, e eu vou trazer para cá. Vou fazer uma linha de trem aqui, que vai vir para cá, e depois para uma dessas duas cidades aqui, ou para as duas. Eu não sei como fazer lá não, vamos ver aqui. Aqui a gente vai fazer aquela curva suave, vamos bem reto. Não, eu quero virar, liberando as casas para ficar bem mais legal. Vem aqui, e segue reto. Desculpa a casa, é pelo bem do progresso. Garanto que você vai ser bem indenizado. Mentira, não sei. Qual que é a cidade que tem mais população aqui? 400. 300. É assim, a diferença é bem pouca, né? Mas eu vou optar por trazer o transporte só para uma. O ideal nesse caso aqui, se fosse possível, era, por exemplo, colocar a estação aqui e morir de ônibus para conectar tudo, né? Nem dá para fazer no transporte Fever, mas como não podemos, não podemos esquecer que é um jogo de 2004, a gente vai ter que lidar com isso daqui e o pessoal de lá vai ficar sem transporte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para vocês não construírem aquela pista de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, perfeito. Tá, vamos comprar esse trinzinho antigo pra caramba. Colocar uns vagões de passageiro também igualmente antigos. 1, 2, 3, 4. Deve ser o suficiente. Vamos, você vai vindo aqui, para cá, sobe, para cá, depois volta para cá e volta para o 1. Fechou. Vamos aumentar isso daqui. Como pode ser um jogo tão legal e tão simples, tá? Eu quero fazer uma graça aqui. Vamos mudar para ficar com uma cara mais... Britânica. Vamos pegar esse aqui, vamos jogar esse aqui com a preta. Eu quero os vagões de passageiro, eu quero que sejam verdes. É, lembra mais o que era na época, né? Na verdade, esse daqui podia ser um marrom. Podia ser verde também. Tanto faz. Minha locomotiva vai ser vermelho, meus vagões vão ser verdes. Algo bem extravagante mesmo. Chamar atenção. Chamar mais passageiros. Beleza, estão comemorando ali. Não sei se meu trem vai dar dinheiro. Provavelmente vai dar. Tá, e agora a gente pode pegar uma linha de Londres e puxar para cá, ó. Nossa, na verdade... Ah, daqui eu poderia fazer uma linha que viesse até para cá e depois voltasse. Era uma opção também. Mas... Mas nada, é isso que eu vou fazer mesmo. Eu aproveito essas cidades aqui, posso puxar até aqui. Posso passar aqui no meio. Nossa, na verdade é bem complicado lidar com isso daqui. Vou fazer o contrário. Eu vou vir para cá que é mais fácil. Eu só preciso passar em... Brigtom. Brigtom, não sei pronunciar. Depois em Dover. Acho que é mais legal e mais simples. Vamos fazer isso. Vamos... Chegar aqui. Daqui da ponta. Fazer um terminal aqui em... Em Londres. Aí você vem reto aqui. E aí... E aí tem montanhas. Eu tinha algum lugar... Ah, era aqui, ó. Eu poderia ver... Não era por baixo da terra. Eu queria ver... Eu queria não ver as plantas. Isso, para conseguir ver o terreno ali embaixo. Vê que uma estação parasse aqui, ó. E como... Quando está em 1990? E se fosse para imaginar... Essas seriam as primeiras linhas de ferro que seriam construídas. E tudo mais. Eu acho que a galera não ia ficar demolindo um monte de... De terreno. Então eu vou fazer a graça de dar a volta nesse morro aqui. Vamos vir aqui. Puxar para cá. Aqui para cá. Vai ter legal. Agora vamos passar aqui. A gente tem que chegar lá naquele canto, né? Quantas pessoas tem aqui? 200 e pouco é o suficiente. Puxar para cá, gente. Vira aqui. Vira aqui. Nossa, mas aí vai dar ruim. Vou passar um pouquinho assim. Por mais que eu não gostar de construir na diagonal. Caramba, mais um morro. Isso. Não tem jeito de eu me livrar dele, não. Eu vou abrir ele. Vamos vir aqui, ó. Vamos gastar dinheiro à toa. Desce aqui. Desce aqui. Opa. Desce certo de preferência. E... Aqui. Opa. Aí, beleza. Agora vamos seguir reto. Dar aquela... Não. Dar a curva aqui. Caramba, e agora? Cidade elevada. Hum. Ah, eu vou colocar aqui mesmo, ó. Seguir reto aqui. E... Vou baixar aqui. Vou baixar aqui. Beleza. Tá ótimo. Dá para colocar uma estação aqui. Pega a cidade inteira, praticamente. Um, dois... Três, quatro, cinco, seis. Fiquei sem dinheiro? Ah, fiquei sem dinheiro. Beleza. Totalmente esperado. Seis. É, eu estou pegando... Charmicles ali também, né? Os químicos. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco. Qual é o melhor que eu posso fazer? E aqui a gente coloca os seis na estação de Londres. Tá, primeiro. Vamos ver se esse nosso trenzinho aqui está dando dinheiro. Porque ele é a primeira coisa que a gente fez. E tem que manter a nossa companhia por enquanto. E aí? Cinco passageiros. Dinheiro. Tá. O valor do veículo. O custo está sendo 20. Ele está me dando 57. Tá, está valendo a pena. Quantas pessoas estão passeando em você? Nossa, muito pouca gente. 13 só. E é que carrega e-mail também, que legal. Mas tá. É, 12 pessoas. Aqui vai ter quantas? Deixa eu ver. 16 esperando para ir para lá. Beleza. Tá funcionando. Essa estratégia está viável por enquanto. Vamos colocar aqui um, dois, três, né? Pelo visto não adianta eu colocar muito mais, muito vagões. Eu posso ver que pode fazer diferença. Eu consigo mudar o que cada vagão carrega? Não. Aqui eu só posso mudar eles de lugar. Aqui não consigo mudar muita coisa. Eu posso falar o que ele vai carregar em cada parada, né? Eu não consigo falar para ele ter prioridade em carregar alguma coisa. Beleza, então. Deixa quieto. Você. Não foi o melhor lugar que eu coloquei? Mas você vem para cá, para cá, para cá, e depois para cá, e volta para lá. Olá, trem. Seja feliz. Detalhe, aqui nós temos químicos e se lembra bem, esta fábrica precisa de químicos, né? Precisa de químicos e está do lado, né? Eu tenho uma linha de trem passando por ela. Vou investir nisso? Acho que é uma boa pagar dinheiro, né? Poderia, na verdade... Aqui está pegando. A fábrica podia estar pegando. Então ela precisa de químicos. Nossa, esse trem vai me dar muito dinheiro. Nossa, agora eu fiz o negócio. A gente vai vir aqui e quando ele parar ali, a gente vai botar uns vagões de químicos nele e ele vai trabalhar de verdade. Eu tenho que vir aqui e mandar comprar vagões. Quer dizer que um, dois, três também. E aí ele consegue trazer químicos para cá e me dar mais dinheiro. Ainda cumprindo o objetivo de carregar pessoas. Nossa, que ideia genial. Mas tá, eu quero gastar meu tempo trocando a cor do vagão de carga também. Ele tem que ser escuro. É isso aí. Vou fazer uma ferrovia bem colorida. Mas tá, beleza. Estamos ganhando bastante dinheiro aqui. Essa rota está sendo mais lucrativa do que eu esperava. Precisa de... Grãos. Nossa, tá. Aí aqui. Para carregar aqui de trem vai ser mais difícil. Hum, poderia fazer de caminhão. Poderia fazer de caminhão. Ia me dar dinheiro. Ia me dar dinheiro. Ou então a gente pode explorar um outro caminho das linhas de trem. Por exemplo, pegar aqui de Londres e puxar para cá nessa costa. Ou então sair de Londres e começar a seguir aqui no interior. É sair de Londres e seguir para o interior. Parece interessante. Principalmente porque aqui precisa de grãos e aqui a gente tem uma fábrica de grãos. Então a gente pode aproveitar essa ferrovia para fazer esses dois tipos de transporte. Não só de pessoas, mas também de grãos que nem a gente fez ali. E a fábrica que eu estou usando? Não. Então tudo bem. Não tem problema. Vamos usar esse esquema aqui de seguir para o interior. Acho que vai dar bom. Tirando esse terreno terrível. Mas tudo bem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora? Vou fazer a graça de mudar o terreno ou vou lidar com ele? Quantas pessoas tem aqui? 390, 360. É quase a mesma coisa. O terreno aqui é mais fácil de lidar com o de lá. Assim, está um pouquinho mais plano, né? Ah, vai. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir aqui. Eu consigo fazer isso daqui. Apesar de eu não gostar visualmente. É funcional. Vamos subir um reto primeiro. Depois a gente vai subir fazendo essa curva fechada. Agora a gente volta a fazer reto. E vamos ver o que dá para fazer aqui. Aqui eu vou mexer. Vamos tirar isso daqui daqui. E eu estou no... É, até que foi uma boa ideia. Ele vai ir bem onde eu gostaria que ele fosse. Vai passar do lado daquelas casas ali, se eu calculei direito. Tira aqui. E aqui. Beleza. Agora se eu for reto... Beleza. Porém, essas casas estão mais altas que o terreno. Eu vou me dar o luxo de arrumar tudo. Porque eu acho que tem que se sentir bem com a sua construção. E eu vou me sentir muito melhor se isso for assim. Vamos subir daqui. E foi. E aqui também. Olha só que lindo. Se eu fosse construir uma ferrovia de verdade, seria assim. Tá. Agora estamos seguindo para essa cidade. E dessa vai vir... Eu vou colocar uma estação aqui. Para calculadamente utilizar ela depois. Eu acho que é a melhor coisa que eu faço. Então vamos seguir aqui. Vamos arrumar isso daqui. Bom, na verdade, eu não preciso arrumar isso aqui não. Posso fazer isso aqui. Ah não, não posso não. Eu estava no caminho certo. Sobe aqui. Sobe aqui. E vai. Aqui desce. E depois eu decido o que eu vou fazer aqui para frente. Então vamos colocar até aqui, ó. Que eu tenho acesso à fábrica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E pega bastante... Bastante construções ali, né? E depois eu decido o que eu vou fazer. Tá. Já temos uma... Não temos não. Vamos colocar mais estação aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o terminal de Londres. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. E aí, trem. Está vindo carregado? Não. Por que você não está trazendo os Termicles? Aqui está precisando. Aqui está produzindo. Ou deveria. Tem um monte. Eu acho que eu acertei o vagão. Ah, tá. E eu sei bem por que ele não está produzindo. Porque ele não tem a capacidade de vir daqui para cá e parar aqui. E depois trazer para cá os Termicles. Então, esse trem aqui, ó. Para tudo. Para tudo o que eu tenho que pensar. Um, dois, três. Eu tenho que tirar o quatro aqui, que é a parada de volta. E aí, ele vai vir direto daqui para cá. E ele só vai parar aqui na volta trazendo pessoas. E é isso aí mesmo. Vamos lá. Da play. Ah, não. Já estava no play. Continuou rodando. E aí, deve dar tudo certo. Aqui. Está novo trem. Vou comprar você aqui. Colocar. Opa. Agora eu quebrei. Dinheiro. Não. Tá bom. Corre o tempo, então. Eu preciso de um carrinho de passageiro. Beleza. Nem que seja só um, pelo menos você funciona. Vamos lá daqui. Para cá. Para cá. E para cá. Vai lá. Trabalhe. Eu poderia vender dos outros trens que não estão utilizando todos os vagões, né? Principalmente esse. E esse veio vazio. Londres não tem pessoas o suficiente para manter minha ferrovia. Mas vai ter gente querendo vir para Londres, então. Tudo bem. Ah, peraí. Vamos ver se esse trem. Desculpa, pessoal. Deixa eu ver se esse trem está fazendo o que eu queria que ele fizesse agora. Não. Por que trem? Você está indo para o 1, 2, 3 e volta para o 1, né? Vamos lá. Parou ali. Ele vem. Tem que vir vazio e parar ali. Agora ele tem que vir e parar aqui. Aqui você deveria encher. Aí. Desazer os passageiros. Ah, beleza. Agora carregou os termicles e vai me dar mais dinheiro. Eu poderia duplicar essa linha e colocar dois trens, né? Um só para os passageiros e outro só para os termicles. Eu consigo levar mais eficiência na parte dos passageiros. O trem pode vir para cá, vir para cá e parar aqui. Fazer esse zig-zag. E consigo levar mais químicos, eu consigo levar um trem bem mais carregado de químicos, já que a fábrica vai precisar de bem mais. É, é um ótimo plano. Eu vou colocar ele em prática agora do jeito mais barato possível, já que minha grana está ali no limite. Por mais que as linhas não são tão caras, né? Mas, são poucos trens que estão correndo. Eu não preciso me preocupar em fazer uma pista dupla tão eficiente. Eu vou colocar aqui, ó. E a gente vai usar a estratégia... Nossa, eu errei? Elas nos conectaram. Tá, peraí. Se eu pegar daqui, colocar um, puxar aqui e virar aqui e conecta, beleza. Conectei, então. Apaga aqui. Eu vou fazer eles dividirem as mesmas estações. Então, é o seguinte, ó. Aqui só vai, aqui só volta. E aquela mesma estratégia do transport fever, de novo, mesma lógica. Vou colocar uns sinais onde eu consiga ver de preferência. Beleza, aqui só vai, aqui só volta. Aqui também eu vou duplicar uma parte. Provavelmente, é, pra cá. Depois da montanha é mais fácil. Vamos ver aqui, pra esse lado. Nossa, não, rolou um... Ah, não rolou uma ponte. Ah, não, tem que colar uma ponte, beleza. Vem pra cá. Na lateral. Coloca um. E aí você já entra ali? Pode ser. Já me satisfaz. Aqui só vai ir, aqui eu quero que volte. Aqui você só vai ir, e aqui você vai voltar. E eu tenho espaço pra colocar mais dois trens aqui, se me lembro bem, ou até mais, sem ter problema. Então eu vou colocar um próximo trem só de químicos, e tirar aqueles vagões ali depois. Então, não tenho dinheiro. Vamos lá, trens, trabalhem. Preciso de mil conto. Aí, ó, quando o trem bate ali, dá uma graninha boa. Quatrocentos. Eu já posso forçar mais meu empréstimo? Não posso nada. Seiscentos. Tá, eu vou começar a apelar. E olha só, esse trem aqui realmente tá super dimensionado. Eu sempre uso um vagão só. Vou vender parte dele. Eu tenho que pegar ele quando estiver exatamente parado, tá? Corre até aqui. Nossa, já demora um tempo pra acelerar. Não sei se na venda eu vou ganhar grana, mas vamos ver aqui. Um, dois. Beleza, ganhei o suficiente pra colocar um trem e você realmente... Veio vazio, talvez não tivesse pessoas mesmo. Beleza. E aqui... Cadê o outro trem daqui? Ah, você é o único que tá, acho que realmente dimensionado direito, né? Um vagãozinho pra carregar as pessoas que precisa, beleza. Agora você... Essa é outra história. Tá super dimensionado também, hein? Hum... O que fazer com você? Pelo menos você tem os trens de... Tem os trens de químicos que estão vazios agora, Agora, apesar dessa situação, ainda tem químicos, não tem? Tem químicos ali. Boa dificuldade. Tá, tem o dinheiro? Não, pra colocar... Não o suficiente pra colocar um trem. Comprar uma locomotiva? Mil e cem. Eu posso comprar um locomotivo. E o tanque? O vagão tanque é cento e pouco. Vamos acelerar um pouquinho que a gente já consegue colocar um ou dois. Um. Vamos lá. Dois. Mais um, por favor. Mais um. Não, não é o suficiente. Mais uma grana, por favor. Um trem, pare. Vamos lá. Pode ser você. Aí vai virar o mês e vai ficar negativo, quer ver? É uma possibilidade também. Carregar as pessoas nessa época não tá muito fácil. Ah, temos mais um trem. Ele vai ir por aqui. Eu posso colocar esse aqui aqui. Com esses três vagões. Você vai vir aqui. Por enquanto eu vou mandar você encher de químicos. E depois você vai vir pra cá. Essa aqui é a tua rota. Deixa eu ver se o trem vai fazer o que eu quero. Tá fazendo o que eu quero. Tá seguindo pro lado. Ele precisava seguir. Tá carregando algum químico? Tá carregando. Pouco porque a fábrica não confia na minha estação. Porque eu nunca tenho trem ali pra pegar químico. Só que a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar uma segunda estação aqui pra nenhum trem ficar parado, né? É importante também. Vou me dar o luxo que eu não deveria de arrumar o terreno. Mas que é 21. Não, 21 é carinho até, né? Mas tudo bem. É aí, ó. Viu? Se fica ele se dando luxo. Acontece isso. Vou colocar nessa visão porque é o que a gente começou o jogo. Eu tô acostumado. Cadê o outro trem? Já tá vindo pra cá? Não, tá chegando lá agora. Então a gente tá com algum tempo. Bom que essa fábrica vai começar a dar mais moral pros nossos trens de químicos. Quer ver, ó? É, beleza. Vai dar tempo, acho, de encher antes daquele voltar. Já consegui? Carreguei 1.000 pessoas? Nossa, foi fácil assim? 23 minutos de episódio? Ah, eu vou terminar essa linha aqui porque eu tô gostando de fazer esses dois trens trabalharem junto. Vamos terminar aqui. E é bom que foi rápido essa fase. Durou literalmente o episódio. Oh, quero pegar lá na pontinha. Não deu certo? Tá, aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui a gente coloca o sinal duplo. E daí as duas estações podem ser utilizadas ao mesmo tempo. Mesmo só tendo essa entrada aqui. E tá ali o trenzinho indo. Cadê ele? Aí, ó. Parou por causa da estação. Esse trem tá voltando. Tá me dando lucro? Tá me dando lucro. Esse daqui eu não tenho certeza, mas provavelmente vai me dar lucro. Acho que vai ser o meu trem mais lucrativo, já que tá carregando sempre cheio e químicos que vai ter um valor agregado bom. E fiz uma linha legal aqui. Tô bem satisfeito com ela. Espero que vocês também estejam, porque esse é o fim do episódio. Se gostou, deixa aí seu like. Deixa qualquer coisa aí nos comentários. Tô sempre lendo e participando com vocês. E até o próximo vídeo, pessoal.